Você é gris da justiça, clavou-me ao monte Meu Deus, de novo, de novo Não, não sei Não é possível Meu Deus, piano pra um lado, é voz pro outro Não, 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 não dá Parece até que é de propósito Deve ser de propósito Vou ver no Lula, à esquerda, querendo esculhambar o hino nacional mais uma vez Foi Ludmilla no GP de São Paulo Agora essa cantora aí, em evento do governo Lula com o próprio Lula presente Olha, eu não sei se é de propósito Até porque essa gente não tem patriotismo nenhum Esquerdista não gosta de hino nacional De bandeira do Brasil Eles gostam do vermelho Se tivesse ali o hino de Cuba De internacional socialista De revolução, de coisa soviética Estariam até chorando O que é o sonho dessa gente? Patriotismo é zero Eles cantam Tentam cantar Talvez por formalismo Por tradição Porque tem que mostrar ali Que estamos no Brasil Seguir ali a liturgia Etc Por aí Porque Fica feio Fica vergonhoso E estão mostrando Eles querem mostrar Que o brasileiro Não tem amor ao hino A pátria E sim por um estado soviético A pátria grande A união de ditaduras socialistas Porque patriotismo não funciona mais De repente é um recado Que eles querem mandar de propósito também Mas fica aí Mais um vexame Dessa gente que odeia O hino As cores O país Digamos assim Aí eu pergunto O que faz aqui? Por que nos mete o pé Para um país socialista Que eles tanto amam E almejam? Não é mesmo? Tipo Cuba Tipo Venezuela Vai lá Mas não Fica aqui envergonhando A nossa pátria Enquanto isso A Argentina Que passou por alguns anos De vergonha Com socialistas No poder Corruptos Elegeu Javier Milley Que provavelmente Vai reconstruir A Argentina Parabéns Milley Foi no domingo As eleições Javier Milley Ganhou E já fala em Reconstruir A Argentina Hoje começa Essa reconstrução Da Argentina Diz Milley Em discurso Da vitória O economista liberal Prega a diminuição Do tamanho Do estado Argentino Parabéns É isso Aí fica a esquerda Lamentando Dizendo que foi Uma tragédia Que agora Vem a destruição Da Argentina Ora Vai destruir Algo que já está Destruído Que para eles A construção É o estado gigante É você se tornar Escravo De estado De governo Receber migalhas Mola Isso é prosperidade Para essa gente Se você diminuir O estado Deixar o povo Fazer Deixar a sociedade Crescer Enriquecer Prosperar Fazer acontecer O país Isso eles chamam De destruição Isso é choro Pode chorar A esquerda Choro de derrotado Para você ter ideia Sabe a Bonfim Do PSOL Escreveu Na Argentina Foi eleito Hoje o representante Da extrema direita Uma tragédia Para o povo Trabalhador E para todo o continente A desilusão Diante da política Econômica Antipovo E da ausência De transformações reais Deu vantagem Para a demagogia E desfaçatez Um resultado lamentável Organizar Se lutar Contra a barbárie Será mais necessário Que nunca Como bem sabemos No Brasil Todo apoio Ao povo argentino Nas batalhas Que viram Meu Deus do céu Então estava muito bom No passado Gente Com Cristina Kirchner O Fernando Estava excelente O país estava sendo Uma maravilha Prosperando Essas notícias Que a gente recebeu Que não existiu não Tudo fruto Da nossa imaginação Estava mil maravilhas Lá na Argentina Pode chorar O povo escolheu Milen por quê? Porque estava vivendo Um desastre Não aguentava mais Miséria Não aguentava mais A fome Fugir do país Perder tudo Olha só Essa notícia daí Javier Milen Ganhou nos redutos Eleitorais De Cristina Kirchner E Sérgio Massa O candidato Derrotado O candidato Liberal Foi o mais bem votado Na capital Do país E em 20 Das 23 Províncias Porque o povo Não aguentava mais O que estava aí O que está E vai sair Graças a Deus Viva Argentina Parabéns É isso aí E quem está parabenizando? Os ditadores? Os terroristas? Que parabenizaram o Lula? Não Os melhores Aqueles que sabem E conhecem O caminho da prosperidade Da boa economia Trump, por exemplo Está orgulhoso Com a eleição de Milley O político norte-americano Afirma que o argentino Pode fazer o país sul-americano Ser grande novamente Bolsonaro também conversou Com Milley E disse que está à disposição Para ajudar a Argentina O governo de Milley No que puder Uma boa aliança Olha Elon Musk Comemora a eleição de Milley A prosperidade está à vista Na Argentina Quem está falando É alguém que conhece De prosperidade Sabe de prosperidade Mas o povo de esquerda Isso é tudo malvadão Capitalista Entendeu? Que comprime o povo Pelo contrário Essa gente que gera emprego Para o povo Pobre, inclusive O Estado Só mata o povo mais pobre Ilude Oferece migalha Chega um tempo Que nem migalha tem Aí fica de demagogia Fica aí mentindo Fica aí Ah, calma aí Parabéns Argentina Para você ter ideia Milley anuncia Que vai privatizar A Petrobras E a EBC Da Argentina Estatal do Petróleo Argentina Rádio Televisão E agência de notícias Estão na lista Do presidente eleito Parabéns Ações de empresas argentinas Sobem na bolsa De Nova York Um dia depois Da eleição de Milley Títulos também tiveram Alta de 6% A notícia é boa O povo está feliz O mundo está mais seguro O mundo democrático O mundo de bem Está feliz com a Argentina Porque sabe Que agora tem uma esperança Do país voltar A prosperar Voltar ao mundo O Lula que diz O Brasil está voltando ao mundo Só se for ao mundo socialista Dos comunistas ditadores Porque está passando É vergonha Diante do mundo sério Dos países sérios Democráticos É isso Parabéns Milley Vamos falar aqui Sobre o que está Ah, não Não Quero fazer uma pergunta Para o Lula Uma pergunta Para o Lula Em relação A vitória do Milley Vai continuar Com a ideia Do gasoduto Vai continuar Com as promessas De emprestar dinheiro Para a Argentina Com o Milley Ou não Fala aí Lula Responde para a gente Ou você estava querendo Mesmo financiar Uma ditadura O seu amigo Fernandes Amiga Kirchner Fala aí Agora que o Milley Ganhou Vai continuar Preocupado Com o povo Da Argentina Ah Ansioso Pela sua resposta Lula Vamos lá então Falar Das últimas notícias De Israel Porque a gente Está observando Que Hamas Está pedindo Arrego Ou quase pedindo Arrego E isso É perigoso Também Tudo tem que ter cautela É óbvio Israel chegou Em faixa de gada Vai esmagar Os terroristas E você vê aí Que ministro de Israel É contra Cessar fogo E acordo com Hamas Ele fala em erro Que segundo ele Pode ser cometido Pelo governo Israelense Em negociação Com terroristas Porque para muita gente Poxa Não cessar fogo Uma entrega Ou na guerra Mas veja bem Israel não está Negociando Fazendo acordo Com outro estado Com outro país Com outro exército Seria um acordo Com terroristas Covardes Criminosos De guerra Que não respeitam Os seres humanos A vida E isso tudo Pode ser uma armadilha Porque o Hamas Está encurralado E o Hamas Gosta de atacar Quando não tem poeira Nenhuma No ar Opa Cessou fogo Vamos lá Vamos explodir Vamos atacar de novo É só assim Que eles conseguem Algum ponto positivo Em uma guerra Porque Israel vai relaxar Vai esfriar Vai se retirar E aí o Hamas Vai aproveitar Porque são terroristas Não usam nem farda Não seguem nenhum tipo De regra de guerra Então Cautela Na hora de negociar Opinião minha Acho que Israel Está certo Em continuar Liquidar Com esse grupo terrorista Chamado Hamas Está certo? E você? Concorda? Em Israel continuar Ou cessar fogo O que você acha? Deixe aí o seu comentário Meu nome é Bruno Jonsen Comunismo e terrorismo Aqui não Vamos nessa Vamos lá Vamos lá